O que você prefere? Oi turma do Universo Quiz! Você é bom em tomar decisões? Nesse vídeo vamos testar sua capacidade de tomar decisões rápidas. Serão duas opções que podem ser sobre festas, comidas, viagens, tecnologia, superpoderes e outras escolhas. Desde decisões fáceis até as mais difíceis. Deixe nos comentários suas melhores escolhas e me diga também o porquê você escolheu. Você está no Universo Quiz! E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, pois todos os dias tem vídeo novo aqui no Universo Quiz! Já deixa o like e vamos para o vídeo! Número 1 Qual desses você prefere? Comer os chocolates da Páscoa ou comer as comidas de Natal? Número 2 O que você prefere? Ganhar uma meia de aniversário ou ganhar uma caixa vazia de Natal? Número 3 Qual desses você prefere? Ir ao cinema ou ir ao parque de diversões? Número 4 O que você prefere? Acordar e continuar com sono ou comer e continuar com fome? Número 5 O que você prefere? Falar com os animais ou falar todos os idiomas? Número 6 Número 6 Qual desses você prefere? Ser o melhor em todos os jogos ou ser o melhor em todos os esportes? Número 6 Número 7 O que você prefere? Chocolate ao leite ou chocolate branco? Número 8 Qual desses você prefere? Qual desses você prefere? Ser o primeiro a pisar em Marte ou ser o maior explorador do fundo do mar? Número 9 Número 9 Número 10 Qual desses você prefere? Assistir os filmes da Pixar ou assistir os filmes da DreamWorks? Número 11 O que você prefere? Ter um super carro ou ter uma super moto? Número 10 Número 12 Qual desses você prefere? Ter um gato pelado de estimação ou ter um porquinho de estimação? Número 11 Número 13 O que você prefere? Ganhar de Páscoa um ovo sem brinquedo ou ganhar de Páscoa chocolate derretido? Número 14 Qual desses você prefere? Ter o anel do Lanterna Verde ou ter o martelo do Thor? Número 15 O que você prefere? Ficar sozinho em uma cidade abandonada ou ficar sozinho no espaço? Número 16 Qual desses você prefere? Viajar para a Disney ou viajar para Dubai? Número 17 O que você prefere? Ser um gênio da tecnologia ou ser um super cientista? Número 18 Número 18 Qual desses você prefere? Fazer parte dos Power Rangers ou fazer parte dos Jovens Titãs? Número 19 O que você prefere? Ganhar uma caixa de bombons ou ganhar um ovo de Páscoa? Número 20 Número 20 Qual desses você prefere? Sobreviver a um apocalipse zumbi ou sobreviver a uma invasão alienígena? Número 21 O que você prefere? Ter um cachorro fofinho ou ter um gato fofinho? Número 22 Número 22 Qual desses você prefere? Carros voadores ou motos a jato? Número 22 Número 23 Qual desses você prefere? Naruto ou Dragon Ball? Número 23 Número 24 O que você prefere? Almoçar salada todos os dias ou jantar sopa todos os dias? Número 25 Qual desses você prefere? Ovo de Páscoa de colher ou ovo de Páscoa trufado? Número 26 Número 26 O que você prefere? Assistir o filme do Mario ou assistir o filme do Sonic? Número 27 Número 27 O que você prefere? Estudar em Nevermore ou estudar em Hogwarts? Número 27 Número 28 O que você prefere? Passar o ano novo sozinho? Ou passar o aniversário sozinho? Número 29 O que você prefere? Carnaval ou festa junina? Número 30 Qual desses você prefere? Bombons gourmet ou Brigadeiro? Deixe nos comentários suas melhores escolhas e me diga também o porquê você escolheu? Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos Ei, se você gostou desse vídeo deixa o like e o compartilhe com um amigo E aqui estão outros dois vídeos legais que você vai gostar Basta clicar no da esquerda ou no da direita para continuar no universo de diversão E aí